Hoje em dia você perguntou qual é o doce mais doce, você sabe? Se você não sabe, o Leandro vai te falar até agora, né Leandro? Olá, fala Leandro! O doce perguntou pro doce que doce era mais doce, o doce respondeu pro doce que o doce mais doce era o doce de batata doce. Boa Leandro! É o doce de batata doce! E você sabe, Maria, que eu adoro doce de batata doce, adoro doce de abóbora, onde você acha? Você acha na Arpel, gente, na Arpel! Olha aí, o Tiago resolveu mostrar os doces que ele comeu a tarde inteira, olha lá que beleza, olha que mesa linda! Gente, na Arpel vende os doces, olha o doce de batata doce ali, é o doce de abóbora e do lado batata doce. Isso é uma delícia, gente! Doce de batata doce, na Arpel tem pra você fazer sua festa. Aliás, na Arpel tem tudo, tudo que você tá vendo aí pra decorar sua festa junina, você vai encontrar na Arpel, gente. Olha o vestidinho ali, olha a roupinha. Que bonito, gente, olha lá, olha que beleza. O vestido, a roupinha, olha que coisa linda, gente! E tem pro menino também, gente, pro menino e pra menina! Pra você aproveitar e brincar na festas juninas de bairro. Olha que vestido, mostra o vestido ali, o bonitinho, olha lá que bonitinho. Que lindo, tem vestidinhos de vários tamanhos, viu, Neto? É verdade! Tem o chapéuzinho e tem pros meninos também, a roupinha de xerife, tem outros modelinhos lá. É legal que a mamãe e o papai já vai e já compra a roupinha pronta, né, Neto? Tem a decoração de tudo, né? Tudo prontinho, tem a decoração. Antigamente, essas bandeirinhas a gente tinha que fazer, tinha que recortar, tinha que comprar o barbante, tinha que comprar a cedinha, tinha que colar, recortar e colar um por um. Agora tudo pronto. Veio prontinho isso aí, Neto. Baratinho, baratinho. A gente só abriu, só esticou. Esticou, pôs ali na parede. Então vá na Arpel, a Avenida Cristóvão Colombo 2693, tudo pra sua festa, está na Arpel. O telefone é o 3374-1724-ARPEL.